Os Jogos de Paris 2024 começam nesta semana. Ainda restam ingressos a serem vendidos para todas as modalidades. E o revezamento da chama olímpica entra na reta final. Amanhã será a vez de um ídolo brasileiro conduzir a tocha. Olá, William Lopes! Oi, Paulo! Boa noite! Boa noite a todos! Boa semana para vocês, de paz e muita harmonia. A gente vai num clima de Olimpíada, até porque começa, né, Paulo? Essa semana, mais uma edição de Jogos Olímpicos e, dessa vez, na cidade de Paris, sediando a grande festa do esporte, envolvendo todas as modalidades, torcedores, turistas, enfim, todos envolvidos nessa grande competição que começa sexta-feira agora. A gente, ao longo da semana, vai passando toda a programação para vocês dessa festa muito importante, uma das festas mais cobiçadas e tradicionais do cenário do esporte. Tem a Copa do Mundo, que também é uma grande festa popular, uma grande festa envolvendo todos os países, todos os torcedores, todas as seleções. E a mesma coisa acontece com a Olimpíada, que tem as outras modalidades também envolvidas. Bom, dois detalhes com relação ao boletim de hoje. Primeiro, Raí. O Raí amanhã estará participando do revezamento da tocha olímpica. O Raí, por que o Raí? Um brasileiro estando nesse revezamento da tocha olímpica lá em Paris. Porque ele fez história lá em Paris, jogando pelo Paris Saint-Germain. E ele é muito importante. Até hoje ele faz alguns trabalhos na cidade de Luz, na cidade de Paris. É muito respeitado. É ídolo. Todo mundo adora o Raí. E o Raí também, politicamente, é importante. Ele chega a participar de debates políticos, dando a sua opinião para o melhor do país, para o melhor da cidade de Paris e também para o país França. Muito importante nesse cenário a importância do Raí. E aí, por homenagem, ele acabou ganhando essa oportunidade de carregar a tocha olímpica dentro desse revezamento. Ele já tinha participado aqui no Brasil, na Olimpíada no Brasil. Mas, agora, terá a segunda oportunidade. É uma homenagem para ele, por tudo que ele representa para o país e para a cidade de Paris. O outro assunto, com relação a isso, são os ingressos. Nós temos ainda mais 600 mil ingressos sendo vendidos para todas as modalidades. Tem ingresso para toda modalidade. Detalhe, foram 10 milhões de ingressos colocados à venda. E 9 milhões já foram vendidos. Então, tem quase 600 mil ingressos ainda, porque alguns são para convidados. Então, 600 mil ingressos para serem vendidos ainda. Tem ingresso para abertura, que é, nessa sexta-feira, 4 mil ingressos sobrando. E a gente vai, ao longo dessa semana, passando essas informações para vocês, envolvendo essa grande festa do esporte.